Em parceria com a ONG Juntos com Você, a Fundação Setaporte promoveu um workshop para ajudar diversas entidades assistenciais a conseguirem recursos. Trata-se do crowdfunding, um financiamento coletivo para estimular a cultura da doação. No auditório da Unimonte, representantes de entidades sociais assistiram atentos à palestra do coordenador administrativo da ONG Juntos com Você. Durante o evento, ele expôs vários exemplos de como utilizar essa plataforma para a implantação de projetos. Juntos com Você tem alguns objetivos. Primeiro de auxiliar outras ONGs ou empreendedores sociais que têm projetos sociais bacanas a captar recurso financeiro pela internet. Então a gente tem uma plataforma onde eles podem colocar seus projetos e a gente faz uma assessoria para que eles divulguem essa campanha e facilite a captação de recursos utilizando a internet. Nós falamos também em democratizar a doação, ou seja, permitir que qualquer pessoa que pode doar um valor baixo, uma micro doação, que ela possa fazer por meio desse site para algum projeto que ela se identifique. A coordenadora de projetos da ONG explica o poder da internet para o sucesso dos empreendedores sociais. As captações de recursos das instituições, a gente viu que boa parte das instituições nem se comunicam online, nem tem site, nem tem Facebook. Então a importância é muito grande porque a partir da internet a gente consegue se conectar com públicos completamente diferentes que não conhecem a instituição. Para a coordenadora executiva da Fundação Setaporte, esta ferramenta será utilizada para ampliar as ações do projeto Lixo Eletrônico. Nós precisamos de um caminhão, um caminhão baú para fazer a coleta desse lixo em toda a região aqui da metropolitana da Baixada Santis. A gente quer alcançar os nove municípios. E também São Paulo, que a gente tem uma grande demanda na região litorânea, capital. Às vezes ligam para a gente de São Paulo para que a gente vá buscar esse material diante da escassez de entidades que façam esse trabalho. Só que um caminhão muito caro. Então a gente pensou em várias alternativas, financiamento, mas acaba sendo uma coisa muito cara, inviável. Aí quando soubemos do crowdfunding, desse financiamento coletivo, eu falei assim, opa, é por aí. Os participantes consideraram a iniciativa muito positiva. Uma grande oportunidade para a gente aprender outras formas de adquirir, de melhorar os nossos projetos dentro da instituição. Está de parabéns aí o Sindicato Setaporte, com o Chico, o pessoal, a Ariel e a Mariana, foi uma excelente palestra. Foi muito positivo e já temos a intenção de inserir projetos nossos. O presidente do Setaporte ressaltou a importância de parcerias como essa para ajudar não apenas a fundação. A apresentação dessa plataforma vai possibilitar que as entidades possam inserir os seus projetos e buscar recursos para a realização do mesmo. E a Fundação Setaporte permitiu esse contato, compartilhando essa empresa que faz de dados, de informática, que faz com que as pessoas possam mostrar o seu projeto e expandir. E que nem eu disse aqui, você sai do anonimato, você cria pontes para poder compartilhar aquilo que você faz. Uma colaboração muito bem-vinda. Essa parceria com a Fundação Setaporte foi maravilhosa porque eles conseguiram o espaço, juntar as pessoas para que a gente passasse o nosso conteúdo, o nosso conhecimento, para que essas pessoas possam participar da nossa plataforma. Legenda Adriana Zanotto